Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de resolução e análise visa aprovar as contas do governador do Estado relativas ao exercício de 2015 e resulta de deliberação desta comissão quanto à apreciação da mensagem do governador número 124-2016, por meio da qual as contas foram enviadas à apreciação da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, em face de todas as análises, concordamos com a decisão do plenário do Tribunal de Contas do Estado, segundo o qual as falhas e deficiências constatadas na prestação de contas em análise, não comprometeram a gestão financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, uma vez que não se encontraram indícios de malversão dos recursos públicos. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em turno único do projeto de lei de resolução número 47-2017, na forma original. Este é o relatório, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Inserce a discussão. Em votação, parecer, do relator deputado Ulisses Gomes. Srs. deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece à presidência e aos senhores parlamentares. Convoca os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária de amanhã e para as extraordinárias de hoje, às 17h30 e de amanhã. Às 11h, 14h15min e às 16h, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. 17h30, tem pausa? Tem para tentar abrir o plenário.